E da psicanálise, seria a psicanálise, a linguística e a semiótica e a sociologia e um pouco da antropologia, bem menos da ciência política, porque a ciência política é bem racional. Se você não usa racionalidade política, a atuação não é eficaz. Veja os exemplos hoje nacionais. O Eduardo Cunha, ontem, ele apresentou um recurso, eficácia política, questionando que o voto na plenária que indicou a cassação do mandato dele na comissão tinha que ter sido eletrônico e não de viva voz. E o recurso foi aceito. Agora, isso vai ser discutido. Então, entendem o que é eficácia na ciência política? A ciência política não é que ela não esteja aqui, ela está. Mas a sociologia, a antropologia, a linguística e a semiótica e a psicanálise são disciplinas exemplares do que é a pós-modernidade, tá bem? Vamos lá para a parte mais dura de todas que eu deixei para o filme. Quem é um autor muito legal, que está nesse bojo, dá para salvá-lo de muitas coisas, mas que o pressuposto sobre o qual ele trabalha também é o da morte, embora não nos pareça. O grande Foucault. Ok? Tenho certeza que vários aqui leem, gostam. O livro dele sobre microfísica do poder é um avanço maravilhoso no mundo dos anos 80 do século XX. O que ele fala dos cárceres, da loucura. Então, feita toda essa digressão, ok? Ainda assim, um autor maravilhoso como ele, que a gente lê de uma perspectiva... Veja, ele não é tão genial quanto o... e completo quanto o Nietzsche. Mas ele é um grande autor da pós-modernidade. E ele vai tentar entender como micro-questões se colocam na grande questão. Só que na hora que ele é lido por um olhar pós-moderno, a palavra olhar também é bem pós-moderna. Qual é o seu olhar? Daqui eu vejo a sala desta perspectiva. Se eu vejo aqui, essa é a minha outra perspectiva. Então, o olhar é sempre subjetivo. É um discurso pós-moderno bonito também. Ele é poético quase. É o meu olhar, o seu olhar, que nunca estarão na mesma direção, porque isso é impossível. Porque a razão nos manipula. Uma coisa é dizer assim da razão que nos manipula. Outra coisa é dizer... A razão nos manipula e nos encaminha para a morte. Então, nós vamos nos suicidar ou matar o outro, estuprar o outro. Ou comer até morrer. Que são páginas menos líricas dos autores. Foucault não chega a essas miserabilidades de Nietzsche. Não, não. Foucault não chega. Mas ele não é uma esquerda. Ele se põe como esquerda. E podemos chamá-lo de uma grande representação da esquerda. Outra palavra. Representação. É quase uma palavra. Vejam como é difícil, antes de nós termos a função de construirmos as nossas próprias teorias e os nossos próprios conceitos, a gente fica usando esses outros. Ao invés de falar classes sociais, a gente vai falar em identidades. Se a gente falar de identidades e não esquecer de falar de classes sociais, não haveria problema num primeiro momento. Mas se a gente falar só de identidades, haverá um problema. Porque eu estou negando que existe um conflito social. Agora vamos dar uma no cravo e outra na ferradura. Se também eu só falo de lutas sociais. E aqui como marxista, quero admitir a vocês. O marxismo ainda não se dedicou e precisará se dedicar a questões para as quais, historicamente, ou por falta de oportunidade, ou por falta de coragem, os marxistas ainda não enfrentaram. Almo já está enfrentando. O marxismo tem que ter uma leitura de gênero e não tem. Tem que ter uma leitura da questão étnica e não tem. Da questão negra e não tem. Da questão LGBT e não tem. Tem que ter. Tem que ser feito. Sob que perspectiva pode usar o termo pós-moderno? Numa perspectiva que veja a particularidade de cada luta dessa, sem desligá-la do conflito social no qual ela se encontra. Diferenciando, dentro de cada classe, como que esta questão identitária se coloca. É difícil. É difícil porque, na hora que surge o discurso, que é basicamente Foucaultiano maravilhoso, de valorização de cada um desses fragmentos da luta, que são chamados de novos movimentos sociais, veja, não é o proletariado que dá a direção, o proletariado é masculino, predominantemente hétero, etc. Também não é uma verdade, mas que era colocado desta maneira. Então, quando Foucault entra, ele vira o ícone de uma esquerda não-marxista, anti-iluminista, que acusa o engano da razão, a razão manipulatória, e o que nós temos tentado há algumas décadas, nesse esforço de dizer por que não somos litianos, nesse esforço de dizer que o pensamento 68 não é revolucionário, ao contrário, ele foi uma reação a qualquer coisa de revolucionário, embora pareça o contrário, ou a miséria da razão que está para além da destruição da razão. E um conjunto de textos que eu passei uma quantidade ínfima na bibliografia minha para vocês é não precisamos tratar da questão fragmentada fora da questão totalizada. Nós só vamos conseguir vencer a pós-modernidade no momento em que nós conseguimos aliar movimentos específicos com particularidades autênticas, legítimas, como a luta negra da mulher, da legisla do terro, das mães que querem leite na periferia de São Paulo, das mães que querem o corpo dos filhos que são assassinados, todas as questões específicas que são nossas, dentro de uma globalidade, de uma luta de classes que está tão separada que parece que ela não existe mais. E aí, nós, marxistas, temos que fazer essa autocrítica e não podemos deixar de discutir essa questão ou tergiversá-la ou colocar em segundo plano. Senão, a gente não está na base dos movimentos sociais que fazem isso, com toda a sua licença. Nós teríamos que juntar aquilo que a pós-modernidade não nos deixa articular. Não é juntar? É articular. Usando o termo deles, nós teríamos que desconstruir a pós-modernidade, ressignificando os nossos próprios conceitos através de novas identidades e perspectivas. Vocês não têm noção de um exercício que eu faço só para me divertir um pouco diante daquela pós-maceira? Nem todos, mas em alguns eventos que a gente vai, principalmente da sociologia, eu fico anotando essas palavras que o pessoal usa e que estão presentes ontem. Onde? Na semiótica e na linguística. Essas palavras mais bonitas, mais interessantes, e tudo sempre no plural. As abordagens, as identidades, os fluxos, as chaves de entendimento, tudo no plural. É sempre mais bonito, é sempre mais charmoso. É sempre assim, os machados de Assis. Os guerreiros ramos de setores ligados diretamente ao processo produtivo, mas teve. E que não foi só em Taís, foi no âmbito das universidades, que já é um substrato da sociedade muito desimitizado. Que a gente precisa desimitizar. Então, quem se inspirar aqui e já terminou o seu ensino médio e quiser fazer uma graduação, eu os convido vivamente a ir fazendo as ciências sociais na Unesp de Maria. Vocês podem ter certeza que lá no nosso curso, ele está dentro do mesmo âmbito conservador de toda a Universidade Brasileira, mas lá vocês vão encontrar um corpo docente bem diferente desse que a gente pode encontrar em outros cursos das próprias ciências sociais. Por quê? E também conclamo, quem já terminou suas graduações, seja qualquer que seja, até na Biologia, é aceito no nosso curso de pós-graduação de ciências sociais lá, porque basta estar formado numa área. Não precisa estar exatamente na especialização. E lógico que venha a fazer uma discussão das ciências sociais, porque nós temos que deselitizar a pós-graduação e as graduações. E ainda bem que nós temos aquela, digamos assim, barricada da Unesp marilhense, que, claro, sofre também todos os revés possíveis, que vocês possam imaginar, em termos de professores não aprovados, vagas de concurso, de 11 professores substitutos do campus na greve que nós estamos fazendo agora, 6 não foram aprovados e 5 no curso de ciências sociais, ou seja, todos. Não teremos professores substitutos. Lógico que isso é uma escolha vinda da alta administração, mas o que eu estou querendo dizer aqui é no campo que a gente possa unir a luta específica na luta ampla, geral e restrita de todos os trabalhadores, os que estão empregados e os que não estão empregados, porque eu acho engraçado o sindicato que só sindicaliza quem está trabalhando. Ou seja, só o cara que pode pagar a mensalidade sindical, e não o cara que ficou desempregado. E fazer momentaneamente o quê? O abatimento das suas mensalidades. É uma coisa difícil de discutir no movimento sindical. Então, se nós aqui conseguíssemos realizar as nossas tarefas, inclusive enquanto estudantes, nós temos que nos diferenciar enquanto estudantes, do estudante que está vinculado ao processo produtivo, como trabalhador de algum setor produtivo, não que seja como professor, que é um assalariado, daquele estudante que ainda bem tem a condição de só estudar. O que seria a condição para todos nós brasileiros termos da tenra idade até os 23 anos. No modelo de universidade que tem na França, que é qual? Embora já bastante detonado, mas que nos países aqui do G7, como eles têm que produzir ciência e tecnologia, além de ciências sociais, as ciências sociais que eles produzem é essa, a voz moderna. A ciência e tecnologia que eles produzem é a que domina o mundo no G7. Como é a universidade desses países? Imagine que aqui é uma sala de aula, menor um pouco que essa, e essa é a minha sala de aula, minha professora, a Jânica, e aqui tem a minha biblioteca, não preciso ter na minha casa uma biblioteca, mesmo assim, seria impossível cada um ter uma biblioteca na sua casa. E aquela biblioteca da minha área está aqui sobre todas essas paredes, com computadores para alunos, e não é eu que vou até a sala de aula do aluno, é o aluno que vem até a sala de aula do professor. Então, que são as grandes universidades que fazem a ciência e tecnologia de ponta e essa teoria de ponta não revolucionária. Você tem uma estrutura absolutamente rica do ponto de vista de cada um dos estudantes permanecer o dia inteiro na universidade, o professor permanecer o dia inteiro na universidade, todos os dias, inclusive final de semana, abertas. Para quê? Para que você vá até a sala. Se o professor vai dar aula das oito ao meio-dia da quarta-feira, isso é um detalhe. Ali é a aula, todo mundo vem. Mas no restante de todos os dias da semana, aquele professor está ali na sala, fazendo a pesquisa dele, ele estabelece horários de atendimento. Isso é ciência, tecnologia e ciências sociais de ponta. Esses sete países fazem isso e alguns dos seus congêneres que trabalham no comum acordo de produzir os royalties. Isso que a gente realiza com essa maravilhosa iniciativa do Henrique de a cada 15 dias, fora da universidade, durante um ano inteiro, matricular agências ligadas aos movimentos sociais ou que atuam diretamente nos movimentos sociais, com professores, com uma dada perspectiva, vindo aqui fazer esse trabalho, isso é a nossa universidade para produzir algo não revolucionário. Porque lá dentro dela é mais difícil. Mas todos vocês têm que se inspirar para entrar nesse espaço elitista e derrubá-lo. Há alguns lugares abertos, há outros fechados. Eu nem vou fazer discussão sobre a universidade hoje. O que é a USP, o que é a Unicamp e o que é a Unesco. E o que é o resto das federais e o que é o sistema latino-americano. E as reformas neoliberais que isso veio sofrendo. Mesmo na Europa. Ok? Mesmo na Europa. Mas aquela reforma toda de Bolonha não veio na Itália por acaso. Era o polo mais atrasado da Europa, a Itália. Então não ia vir da França. E toda a nossa formação aqui, pelo menos, dentro da estrutura do ensino superior público no Brasil, é mais francesa que americana. Mas toda a ciência política da USP é mais norte-americana. Ok? Então aí também, às vezes a gente vê um pessoal hiperfeliz de entrar na ciência política da USP. Ótimo. Já vi alunos ótimos de Marília vindo para a USP. Que é o meu campus lá, a Itália, a Unesco. Depois de quatro anos, você não reconhece mais aquela pessoa. Porque ele foi estudar continhas da escola de Michigan. Continhas da escola quantitativa institucionalista. do Rolls, dos autores mais conformados na ciência política a essa estrutura da Unesco e depois mudada. Porque lá na USP é a ponta da anti-revolução. No sentido, estou falando da ciência política. Claro que em outras áreas a gente quebrou bastante. Mas ainda assim, ela é uma instituição de excelente qualidade e que nós devemos acessá-la, claro. Daí o papel das cotas, do ensino público. Você tem 50% das vagas. Esses avanços. Resolve? Não. É que nem instituição de vida. Não resolve. Mas interfere? É uma tática que a gente pode utilizar? Então, por exemplo, o quarto item que eu abri no meu leque que eu sou criticada de ter quatro linhas de pesquisa na universidade, o ideal era ter uma só. É pensamento político brasileiro? É pensamento político brasileiro. Aí eu ponho social político, já me criticava. Aí depois peguei mundo do trabalho e pós-modernidade, onde eu englobo o pensamento político. Aí abri uma linha de estudos operários específicos, porque eu sou da BC Paulista, daquela região que teve as greves 78, 79, 80. Enfim, aí é uma outra questão também da construção, de toda a questão da BC e daquele foco específico. Abrimos um específico desse. E um que é um monte de como não abrir, mas porque eu também quero fazer, embora eu não me sinta mais qualificada em estudos de gênero, mas eu tenho que fazer estudos de gênero dentro do marxismo. Então, eu tenho buscado os meninos e meninas, e LGBT, o que vocês puderem imaginar, que possam vir fazer uma discussão nessa área também. Então, são quatro. Eu sou uma disciplinada, me organizo bem, acredito, e tenho conseguido orientar coisas nessas quatro áreas. E, com isso, a gente tem mandado para congressos nacionais, gente para a antropologia, porque a gênero acaba entrando na antropologia, gente para a política do pensamento político, gente para a sociologia do mundo do trabalho, e gente para a história na coisa da reconstrução do movimento operário. Bom, não é legal isso? A gente, dentro da especialidade, elaborar uma tática dentro da estratégia de ir para os quatro campos das ciências sociais, e temos aprovado trabalhos, e o pessoal tem sido premiado. Agora, lógico, isso à custa da gente trabalhar muito 25 horas por dia, mas não no produtivismo acadêmico, que só quer as identidades, pluralidades, ressignificações, ressignificados, reconstruções. Naquele discurso, mais assim, menos comprometido socialmente. Nossa, não é? Você foi nas manifestações de rua? Na Paulista? Sim, sim, nós fomos, perguntaram para alguns alunos nossos. Mas que coisa mais desmagnetizada? Agora eles usam isso. A magnetização teórica te afasta da rua. A rua não é nada. Então, assim, isso de gente, às vezes, diz que não adianta mais nada. É o pessimismo. Temos que lutar. O fragmento é tudo. Não tem umas coisas lindas, assim, na literatura? Fragmentos de um discurso amoroso. Não tem isso? Não é? Mas o fragmento... Aliás, esse aspecto é importante. O fragmento tenta te convencer, isso agora como humanos. Especa, quando está aqui no curso. Como humanos. Para construir a humanidade do homem. Das mulheres, de todos. O discurso pós-moderno separa razão de emoção. E parece que a gente já nasce num mundo que o que é racional não é emocional e o que é emocional não é racional. Alguém diz assim, mas não é possível você gostar daquele cara. Se você tiver a mão na sua consciência, você vai ver que é incompatível com a razão você estar do lado daquela pessoa X. Se você ainda está do lado daquela pessoa X por alguma conexão afetiva, ela tem uma razão. Se você quebrar a emoção, vai quebrar a razão também. Então você não quebra uma coisa para ver a outra. Você quebra as duas, entenderam? Para construir uma nova. Então o discurso pós-moderno pega a gente até no mais básico instrumento da nossa realização pessoal única e intransferível, que é o amor. Ou, se não for o amor na sua totalidade extrema, seja lá o que for isso, na sua emoção mais pungente. E naquilo que significa você estar com o outro como se estivesse consigo próprio e não se desunir dele, se enxergar dele, dela, enfim. Então a maior destruição da humanização das pessoas é a separação entre razão e emoção. E daí você tem todo um lixo produzido e que vende muito, que faz essa separação, ou de um jeito mais sofisticado, mas igualmente lixo, que seria um Paulo Coelho que vende muito e que é muito ruim, porque faz essa separação de modo a encantar. Eu chamar de Nietzscheano seria um elogio que eu jamais faria, Paulo Coelho. Sacoteano muito menos, nada. Mas nem Lacan. Ele não chega nem a Lacan. É uma coisa assim absolutamente desprezível, sem nenhuma qualidade, um lixo literário. Ok? Que é mesmo, né? Cadê? 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 Um outro lixo que é de menor ainda qualidade do que um Paulo Coelho que parece ser literário, que são os livros de autoajuda, que na separação barata entre razão e emoção, dão guias de como te orientar, nós, pobres mortais, na nossa tristeza, pessimismo e dificuldade cotidiana. Quem aqui de manhã não levanta deprimido e com um certo fundo de angústia? Porque o mundo que você vai enfrentar no seu dia, ele vai ser muito difícil. Você raramente terá acesso a algo que te humanize. Ou o teu trabalho já te massacra, ou mesmo que ele não te massacre, ele tem uma tendência a não te jogar para o mundo da melhor maneira possível. E às vezes as nossas únicas escapadas são na arte, que muitas vezes já está dominada também pelo processo pós-moderno. Olha como é duro a escapatória. Então, eu costumo dizer, a arte concreta e a arte pós-moderna é de boa qualidade, dentro do pressuposto pós-moderno, que é de desencontrar de você mesmo. Então, uma escultura que mais me desencontrou até hoje na vida foi mais ou menos ali pelos idos da Bienal, nos anos 86, que era um conjunto de ferros retorcidos no meio do prédio da Bienal, que não é mais agora lá naquele prédio, a Bienal, e que você ia se retorcendo tanto para acompanhar, que você terminava, praticamente se você fizesse o exercício que eles propunham, no chão caído torto. Aquela era a configuração pós-moderna, não humanizante, que eu saí de lá humilhada, eu não gostei daquele tipo de arte. Não é o mesmo quando a gente vai assistir um quarteto de cordas na Sala São Paulo, que está bem baratinho, R$32,00 para quem dá aula no Ensino Fundamental, quem é funcionário público, baratinho, mas, enfim, de R$77,00 eles cobram R$32,00. Para você ver um quarteto de cordas, uma coisa que possa te humanizar por um outro aspecto. E todas as formas de expressão de arte popular, tem um especialista aqui que é o Lauro, pelo menos trabalha bastante nessa direção, eu conheço vocês, acho que também há vários de vocês nessa linha. E a gente tem que, então, não só no campo artístico, no campo literário, como no campo filosófico, que é o mais difícil porque está restrito à formação universitária, produzir os nossos próprios conceitos, re, né, tá vendo, re, sempre é pós-moderno, é difícil não achar uma palavra, mas reconstruir aquilo que seja, ou construir de novo, de uma maneira nova, os nossos conceitos e teorias que estão muito aquém de conseguir. Eu, no intervalo, eu estou com meio de meia, acabou o tempo, né, é isso? Eu falaria mais algum, de 5 a 10 minutos, tudo bem, para vocês? Para tentar encerrar. Primeiro, dizendo que, lógico, que faltaram muitas coisas, muitas mediações, e tem milhares de coisas aqui que a gente ainda poderia explicar, mas eu deixaria a seguinte semente, o seguinte desafio para nós, né? Quando nós estamos tentando entender um mundo tão complexo, se você observar bem aqui, é mais ou menos de 1498, que a gente está falando, até 2016, num aspecto filosófico de ciência e biologia, eu falei que vocês iam sair frustrados, porque eu ia falar pouco de Lukács e muito da filosofia para a qual ele deu uma resposta, então ainda fico também devendo, no sétimo curso, a questão do Lukács, que a gente tem que estudar muito, aí é um curso bem mais específico, mas eu falei da questão, do conceito dele de decadência ideológica burguesa, de destruição da razão, de miséria da razão, e o quanto ciência não é somente verdade, ideologia somente falsidade. Para Lukács, o marxismo é ciência e é ideologia. Então, o que fica para nós, nesse momento, como um início de compreensão do quanto é difícil desarmar as arapucas, que o existencialismo e as teorias pós-modernas, que foram reflexo de um mundo que teve Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e depois derrocada dos regimes de 89 e 92, e que tem hoje, parece que só um lado, que é o lado do capitalismo. Então, como reestruturar as nossas lutas com esta grande vitória de nossas lutas específicas, de etnia, de gênero, etc., com um campo das lutas de classe que se põe e só elas superarão, num discurso de ser e nada, como se tivéssemos enganados, igualmente, tanto pela burguesia quanto pelo marxismo, colocar estas duas coisas na mesma bandeja e rejeitá-las como uma nova esquerda não-marxista, que, no fundo, está aderindo à pior reforma burguesa de todos os tempos, que te faz desistir de viver, então ela já ganha de você por você desistir de viver. Ou por você concordar em ser um forte contra os fracos e não te estimular, enquanto fraco, no seu isolamento, a estar dentro da classe que, de fato, articulará algo, de fato, contra o capital e o superará. São três grandes tarefas. A primeira, entender o que o nosso inimigo fala. Entender o que os adversários, que quase que concordam, falam. Entender quem, da nossa perspectiva, produziu algo contrário a eles. Só aí, são três tarefas enormes, incríveis, longas, e que a sociedade não nos prepara para isso. Tem que ser em coisas assim alternativas. Por isso que eu fico brincando aqui de me dispor a outros custos, porque eu realmente me dispor a outros custos. Pessoas já me procuraram no intervalo, já vão no sindicato X, já vão no negócio Y, todas nessa linha de ir para dizer estas coisas na medida da compreensão das pessoas que lá estiverem e depois desdobrar. Porque na hora que a gente desdobrar aqui, aí você vai conseguir, dentro da técnica metodológica, da análise de discurso imanente, do discurso ideológico que o Lukács fez questão, e aí com isso ele entendeu tudo que ele tinha lido, e reconstruiu, escreveu algo no lugar, nos preparar para aquilo que a gente acha que não está nunca preparado. Vocês que estão nessa sala, é que tem a perspectiva social para escrever a nova teoria. Só que vocês devem estar achando que vocês não têm essa capacidade de escrever essa teoria, ou se já estão achando que tem, melhor ainda, porque a escola o tempo todo vai dizer que você não tem essa capacidade. que você só vai, no máximo, reproduzir. Que você não será um produtor. Porque o produtor máximo de teoria na universidade é o professor titular. Que parece que está tão inatingível que ele nem sequer mais fala com os povos mortais. Então, quanto mais títulos a gente tem, mais humilde nós temos que ser na universidade. Ah, é doutor? Grande coisa. E a gente percebe, nos nossos alunos, que tem esse doutorado cada vez mais rapidamente, ah, sim, o cara tem 30 anos e é doutor, e o nosso cara se acha, gente. Ele se acha mais do que você, que orientou ele, que também não é grande coisa. E aí ele começa ir para os seminários, para os lugares, começa a ser elogiado, começa a ganhar prêmio aqui e ali. Você não vê mais o cara fazendo uma palestra para o trabalhador? Você não vê mais o cara dentro de sala de aula numa postura menos arrogante e mais trabalhadora, mais humilde. O intelectual orgânico que o Gramsci fala, que nós devemos ser, não só para ir falar para o seu orgânico, mas para você tirar do orgânico os novos intelectuais. Então, assim, o meu esforço aqui foi esse. Acredito que bem parcial do que aquilo que eu gostaria de ter dito. Espero que esse certo didatismo não nos tenha acapalhado, nos tenha alcançado algumas mediações. Me coloco à disposição para quaisquer outros cursos que vocês acham que eu tenha condições de dar. E complamo vocês a serem os intelectuais orgânicos dessa sociedade, dessa nova classe que nós todos somos aqui, bem iguais. Muito gostoso ter vindo aqui. Obrigada.